Resolvi montar um barômetro. Pra quem não sabe o que é barômetro, assiste até o final. Não é bafômetro, tá galera? É barômetro. Ele mostra como que tá a pressão atmosférica do ar. Pra quem gosta de pescar, tem que montar um negócio desse em casa. Eu não sabia que a pressão atmosférica acaba interferindo na pescaria. E agora com esse barômetro eu vou saber qual dia vai ser mais fácil de pegar peixe ou não. Caso alguém de vocês tenha vontade de montar também, é só voltar o vídeo e assistir de novo que vocês vão aprender. Mas não tem segredo. Pega uma garrafa de refrigerante de 2 litros, um pedaço de mangueira, pode ser um pouquinho maior que a garrafa. E detalhe, a mangueira tem que ser transparente. Conta quatro dedos de baixo pra cima, faz o furo e detalhe também. Tem que colocar a vedação, tá? Não pode vazar nem um pouquinho de água nem ar. Eu usei a dura epóxi pra fazer a vedação, mas você pode tá usando a cola quente também que dá certo. Fiz o teste, enchi ela pra ver se não tinha nada de vazamento e agora eu vou tá colocando um corante. No caso meu vai ser o suco. O corante é só pra facilitar a visibilidade no nível da mangueira na hora. E aí vai funcionar da seguinte maneira. Quando a água da mangueira estiver no mesmo nível da água da garrafa, significa que vai dar uma pescaria mais ou menos.